Olá, seja bem-vindo de novo ao Fim de Tarde com o Editor, agora tá tudo certo, ninguém tá vendo ao contrário, tudo certinho, estou aqui com o prefeito Lúcio de Marques, vou cumprimentar o prefeito de novo, né? Boa tarde. Bom, como eu tinha dito e para quem estava nos acompanhando, nós tivemos a confirmação hoje, agora há pouco, de oito novos casos de coronavírus, de covid-19, aqui no município de Toledo. Mas dois casos destes oito são os que mais preocupam. O primeiro é de uma cizinha hora de 57 anos, que pode ser a primeira contaminação comunitária aqui na cidade de Toledo. O que é contaminação comunitária? É aquela que acontece na área de abrangência do município, ela não viajou, não teve contato com nenhum caso conhecido, então pode ser o primeiro caso de contaminação comunitária. E o segundo é de uma jovem de 21 anos, ela está internada no hospital. Por que o caso dela preocupa? Porque ela vem de uma família de quatro pessoas, três apresentaram sintomas e ela preocupa por quê? Primeiro porque ela é jovem, 21 anos, e ela teve febre, tosse, dor de cabeça, perda de olfato, falta de ar e dor no peito. E ela está internada no hospital e o quadro dela preocupa bastante, de acordo com o doutor Fernando Pedrotti, que é do COI, que é o centro de operação emergencial. E aí, prefeito Lúcio, eu quero começar perguntando exatamente sobre isso. Esse aumento repentino no número de casos, ele preocupa, evidentemente, e muda alguma coisa na forma de agir da prefeitura. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, boa tarde aos nossos internautas. Olha, é preocupante sim, mas não vamos nos apavorar não, vamos entrar em pânico por conta disso. Eu acho que se todo mundo tomar as medidas de segurança estabelecidas e ditas diariamente pelas redes sociais e pelo COI aqui em Toledo, eu tenho certeza que nós vamos evitar ao máximo essa proliferação da doença aqui em Toledo. Aqueles 15 dias que nós paramos, né, foi importante. Se você observar o número de casos que existem na região, cidades do porte de Toledo, nós estamos no paraíso ainda. Mesmo que aumentou esses oito casos, nós ainda estamos bem postados. Então, é claro que nós vamos ser mais rigorosos em relação àqueles que não cumprem as normas. Estamos sendo implacáveis, realmente, na busca que todo mundo tenha uma consciência do momento difícil que estamos vivendo hoje. É o momento mais difícil dos 520 anos do descobrimento do Brasil. Muitas guerras aconteceram. A última guerra acabou lá com bombas atômicas em Nagasaki e Hiroshima, mas todo mundo sabia quem era o inimigo. E hoje, hoje, o inimigo oculto é invisível. Por isso que precisa que as pessoas tenham essa responsabilidade e essa consciência. Nós vamos ser duros. Vamos evitar a aglomeração. As pessoas com isolamento social vai continuar. Os idosos não podem sair de casa. Eu vi ali pessoas muito jovens apegando a doença. Então, nós tivemos, fomos muito rígidos em alguns estabelecimentos que estavam aglomerando pessoas ao longo da semana. E se todo mundo cumprir realmente, a gente vai poder não ficar livre, mas o mínimo possível de casos. Cascavel já passou dos 300 casos. A verdade é essa. Lúcio, nesse sentido, você foi bastante criticado quando fechou o comércio e depois as pessoas compreenderam que aquilo precisava acontecer. E parece que a partir da próxima semana, a prefeitura vai intensificar a fiscalização quanto ao cumprimento de algumas normas. O uso de máscara, aglomeração e tal. Vocês já definiram isso? Como é que vai funcionar? Temos uma equipe. Vamos intensificar essa equipe. Vamos fazer sim. E todo mundo tem que ter a responsabilidade de entender esse momento. Todo mundo sabe que a máscara é um equipamento já hoje básico. Isso vai acontecer e não é só. Depois que passar essa pandemia, essa máscara vai continuar. Vai fazer parte, vai ser um equipamento de segurança para nós, se for ser humano. Não tenha dúvida que isso vai... É mais um equipamento necessário para a saúde da população. E a questão do álcool gel, a distância de uma pessoa a outra, tudo isso é fundamental. Evitar aglomeração. São várias medidas de segurança. O prefeito, trouxemos o COI, o Centro de Operação Emergencial. Tem feito, dado um apoio muito grande para a gestão, um suporte muito grande. E nós temos respeitado praticamente tudo aquilo que lá se decide, porque lá estão realmente os técnicos, as pessoas que estão observando o que acontece no mundo. Através da Organização Mundial de Saúde, o que acontece na América Latina, o que acontece aqui no Brasil, o que acontece no Paraná, o que acontece na nossa região e o que acontece em Toledo. Então, está sendo muito discutido, porque não é uma questão política, é uma questão técnica. É por isso que a gente estendeu mais um pouco o horário do comércio varejista e os prestadores de serviço. Que algumas pessoas não entenderam isso. Não entenderam. Porque todo mundo queria que fosse até as 18 horas. Aí, minha gente, ia dar muito acúmulo de pessoa, ia dar muito volume de gente nos ônibus. É aglomeração, temos que evitar isso. Por isso que nós colocamos das 8h30 às 19h, o comércio varejista, os prestadores de serviço e autônomos. E deixamos lá a indústria e a construção civil no horário, então, até as 18h. Mas é até as 19h. Não é obrigatório. Se o empresário acertar junto com o seu servidor, se a senhora lá funcionar e tem um nenê pequeno, uma criança em casa que precisa chegar lá, é só acertar como dono da empresa, com o proprietário, com o gerente, o diretor da empresa. Muito bem. Porque é entre 8h30 e 19h. Pode ir embora às 5h da tarde. Problema nenhum. Se o cara quer abrir, por exemplo, às 9h30, 10h, ficar até 5h da tarde... Pode. É... É... É o horário flexível. Não é o horário fixo. Você deu o limite da abertura e o máximo da permanência desse estabelecimento aberto. Nesse meio, né? Nessa distância que existe, esse mínimo e o máximo, vocês vão escolher o horário. Bacana. Ó, tem várias pessoas mandando mensagem aqui. O Luiz Ferreira, por exemplo, um abraço para o Ferreira, da Lavanderia Água Azul. O povo de Toledo tem que usar máscara, tem que ter consciência. A Eliane de Paulo colocou aqui, ó. Tem muitos idosos sem máscara no Jardim Maracanã e 1º de maio. Então, fica aí o registro. O Jair Serbarro mandou boa tarde aqui, a Ju Premon, a minha grande amiga Alice Arumi, o Marcelo Kalinoski, a Val Antunes, enfim, muita gente aqui nos assistiu em Janaí Vieira, a Larissa Ribeiro, a secretária Suzy, enfim. Ô, Lúcio, essa semana nós tivemos a prestação de contas do município, até hoje tem da educação, ontem tivemos da saúde, enfim. Mas a administração em si foi na terça-feira, quarta-feira. Foi quarta-feira, dia 27, é. E aí, alguns números chamaram a atenção. O primeiro, que é o Márcio Ogador, MJ7, lá de Medianeira. Muito boa tarde. O número que me chamou a atenção foi em relação ao limite prudencial, 49,7, se eu não me engano. É, 49,89. 89. É. Que é um número, aspas, relativamente tranquilo, quando nós comparamos com outras estais. Por exemplo, Cascavel está com 57%, algo em torno disso. Como é que você tem conseguido manter as contas controladas, mesmo num período difícil, com queda de arrecadação e, claro, com menos pessoas circulando, com aumento de desemprego? Qual tem sido o segredo para isso, Lúcio? Olha, são várias situações, né? Eu trouxe para dentro da prefeitura, logo no começo da gestão, o Balnei Rota, que é um especialista na área financeira, foi gerente da Caixa Econômica por 31 anos. E o Balnei, junto com sua equipe, equipe de planejamento também, me ajudou e muito para equilibrar as contas públicas. O primeiro ano da minha gestão, quem define o meu orçamento, a minha, do primeiro ano, é a gestão anterior. Eu vou, por exemplo, decidir esse ano o que vai ser feito lá no próximo ano. Então, eu tinha lá uma perspectiva, um orçamento previsto, né? Super estimado de 537 milhões e o município arrecadou 384, deu quase a metade. Um furo muito grande. Hoje não, hoje nós temos o orçamento, a receita e a despesa extremamente equilibrados. Para ter uma ideia, o meu orçamento desse ano, a minha receita prevista é 512 milhões. Veja bem, 500. Hoje existe um equilíbrio entre receita e despesa perfeito, conseguimos. Mas não tenho dúvida de que muitas medidas que eu tomei, nós tomamos lá atrás, nós congelamos o salário do prefeito, do vice, de todos os secretários por quatro anos. Veja bem. E eu nunca tinha falado isso, hoje estou falando bastante disso para o pessoal entender. Metade dos cargos de confiança, inclusive os cargos de primeiro escalão, são servidores de carreira. Isso, o salário entre o servidor e o secretário é feito só paga essa diferença. Então não é um salário a mais, não. É paga dinheiro. Então isso deu também uma força muito grande para o ajuste. O limite nós pegamos com 53,45 em cima da navalha mesmo e conseguimos recuar. Fizemos muitas ações importantes. Eu diminuí, através do decreto, aquela entrada para as empresas que estavam devendo lá, estava em dívida ativa, para poder fazer um parcelamento. Eram 20% da entrada, eu baixei para 5%. Isso deu também um fôlego. Muita gente veio acertar suas contas, né? É coisa antiga. Enfim, foram várias medidas que nós tomamos. E eu também criei uma comissão que me dá um suporte muito grande. Inclusive o Balnei faz parte, o planejamento faz parte, o setor técnico da prefeitura me dá todo o suporte necessário. O que a gente deve fazer, o que é prioridade, o que não é, aonde devemos chegar, quantos vamos contratar. Se você pegar o gasto de pessoal, o gasto de pessoal, nesse último ano, ele aumentou bastante o gasto de pessoal. Por quê? Eu passei dois anos, a minha gestão passou dois anos sem poder contratar ninguém. Em função justamente do limite. Em função do limite prudencial, porque a lei de responsabilidade fiscal é muito clara. Quando passa do 51.3, nós ficamos impedidos, os gestores, de fazer qualquer tipo de contratação. A cidade crescendo aí muito acima da média do Estado Federal e nós temos que manter o número de funcionários. Além disso, eu consegui abrir o mini hospital. Então foi feita uma ginástica muito grande para poder fazer a coisa acontecer. Então no ano passado, nós conseguimos, depois de trazer o limite abaixo do 51.3, conseguimos recompor a equipe. Então nós contratamos mais médicos, mais enfermeiros, mais professores. Porque quando estiver no limite, acima do limite, o prefeito só pode substituir na Secretaria de Educação e Saúde em caso de morte, de aposentadoria e de saída do servidor. O demais fica impedido inclusive de fazer, de fazer a substituição. Ó, eu tenho que mandar uns recados aqui. Tem muita gente perguntando em relação ao FUMACê. Daqui a pouco eu quero que você responda isso também. E muita gente comentando aqui, como a Alice, sobre a recuperação de ruas. E também da margem do Rio Toledo, que é um trabalho, aliás, tem que parabenizar o secretário de Moscone. Passei lá essa semana, realmente ficou, está ficando muito bonito ali a região do Parque dos Pioneiros. Quantas ruas no total, Lúcio, você, desde o início da gestão, evidente, conseguiu recuperar e, principalmente no interior do município, alguns problemas muito graves. Por exemplo, Toledo, 10 de maio, que quem conhece aqui sabe do que eu estou falando. Já deu para fechar? Fez um balanço aí de quantas ruas? Foi 110 quilômetros de asfalto rural recuperado. Recuperado. E próximo, já estamos chegando nos 60 quilômetros de asfalto novo, sem nenhum centavo de financiamento. Tudo o dinheiro do caixa da prefeitura, junto com os proprietários. A recuperação é tudo com o dinheiro do caixa. Olha, recuperamos o Seiro da Lola, 41, São Salvador, Linha União, Toledo, 10 de maio, de Concórdia do Oeste até a vinícola de Zem, de Chaxim até Nova Videira, a linha Tigre, Tigre 2, ligando aí o 163 até o Rio Guaçu, lá perto de Serandi. Recuperamos a linha São Paulo, recuperamos Bom Princípio, linha Mandarina, Ouro Preto, o Rio Guaçu indo para a Vila Nova, aquela estrada Espilato Beloto, ali atrás, ali da antiga Atalaia, onde é Copinces hoje, recuperamos, caça e pesca, lactobão, enfim, 160 quilômetros de asfalto, perdão, 110 quilômetros de asfalto recuperado no interior, certo? E praticamente 60 quilômetros de asfaltos novos. Obrigado aos produtores rurais, que estão ajudando com 30% nessa colocação do asfalto no interior, nessa parceria que é fantástica e que faz com que o homem continue morando no campo com prazer, com satisfação e com orgulho e produzindo mais. E essa pandemia toda aí, que está gerando uma crise, um impacto econômico e social muito grande, eu não tenho dúvida de que quem vai ajudar a fazer essa... a nós restabelecer a nossa economia é o agronegócio. Nós estamos numa região com o agronegócio é que faz diferença no estabelecer. E aqui na cidade, eu posso dizer com toda segurança, eu sou prefeito, não estou falando mal nem nenhum prefeito, mas eu peguei isso como bandeira, eu peguei a cidade que nem um queijo suíço, era só tapa o buraco. Comecei pela Almiranta Mandaré, onde uma senhora caiu, em frente à farmácia de manipulação. Como é que as pessoas iam buscar remédio lá usando a rua com cadeira de roda, né? É uma rua que tinha... parecia aquele escupim de boi. É, porque você vai fazendo tapa-buraco em cima de tapa-buraco, vai ficando o chamado murundum, né? E nós além de fazer o asfalto novo, estamos fazendo galerias que não aparecem perante os olhos da população. Galerias. Copagro, por exemplo, nós fizemos todo o asfalto no setor antigo da Copagro. Vai da Cirne Lima até a Rua Albino Iscariote, pega da Rua Eduardo Gato, até os muros da Fia Sul, tudo o asfalto novo. Tudo o asfalto novo. Você pega... e outras ruas também ali na Copagro, como a Rua Rodrigues Alves, a parte lá da Rua Eugênio Gustavo Keller, ruas importantes ali na região, todas com asfalto novo. Teve também a Rua Maranhão, né, Lúcio? Você pega, tá acabando. Hoje terminou o asfalto na Maranhão. Que era um problema histórico ali. Agora, 40 anos. 40 anos. A Rua Maranhão, quem quiser conhecer, quem não conhece, é nos fundos do Jardim Panceira. É só chegar lá, terminamos hoje a capa asfáltica, só falta fazer a calçada, só. O resto tá pronto. Então, um trabalho aguardado há muitos anos. Mas ali perto da Rua Maranhão, nós fizemos a rua Hilberto Paiter, lá no Paris Outro também. A rua Abrano Rotava. Ruas que tinham problemas históricos, antigos. Mas fizemos todo o recap da industrial. Um bairro enorme, com ruas com uma caixa muito largas, né? O loteamento Esplanada, Panambi, todo o Jardim Concórdia. Há quantos anos? Metade do Jardim Porto Alegre. Praticamente 80% do Jardim Europa e América e nós queremos finalizar. Ali dentro de 60 dias, nós vamos finalizar o Jardim Europa, América, Bela Vista, aquela região grande de Toledo. A grande pioneira está praticamente toda pavimentada. A região com uma boa esperança, o Atílio Fontana, loteamento Paraíso. Toda aquela região tá tudo asfaltada. O setor antigo da Pioneiro. O Jardim Panorama, o setor antigo, a parte mais antiga do panorama, todo asfaltado. E fizemos um asfalto novo. O loteamento Frigo Brás é o loteamento mais antigo, não é o panorama mais antigo naquela região sul. É o Frigo Brás. Estava sem asfalto. E agora a região lá da escola Valmir Grande, recebeu todo um asfalto novo. Fizemos o primeiro asfalto depois dali da Tamandaré e aquela região do Centro de Saúde e que leva o nome do Carolo agora, né? Benir Carolo, que sempre morou naquela rua. Tem a sapataria na rua? Isso. Assim, é... Almirante Tamandaré e nós demos o nome. Não entregamos ainda lá toda a reforma feita. A gente vai dar o nome do Benir Carolo. Carolo. Bacana. O... Nós fizemos... E tivemos... O César... O mais importante também foi a Cirne Lima. Cirne Lima. Agora estamos recuperando o Jardim Gisela. O Jardim Gisela. Fizemos duas galerias lá em frente ao INSS que tinha um ponto de alagamento. Fizemos uma galeria. E estamos fazendo na rua... Também ali na rua... É... Panambi. Ali no Benagabarão. Também uma galeria para resolver um problema histórico que havia ali no local. Inclusive, ontem a dona Alzira até me ligava, uma senhora que mora na rua. É... Muito satisfeito porque ela mora lá há mais de 30 anos e entrava água direta na casa dela. Me ligava. Acho que foi a vizinha até que ligou. Dona Alzira é uma senhora bem de idade que mora ali. Até fiquei de visitar lá amanhã. Vou passar lá. É... Então... É... Conseguiu. Estamos conseguindo... É... Fazer com que haja essa alimentação da qualidade. Eu vou dar um tempinho para você tomar mal. Pode tirar a massa por aqui. Vou liberar a Fran para ir lá fechando. Daqui a pouco que hoje nós temos bastante assuntos aqui com o prefeito. É... Como a Jéssica... Só esclarecendo. A Jéssica aqui é a minha... É sempre meu braço direito e esquerdo aqui. A Jéssica está de home office em função da condição de saúde dela e a Fran que está... É... Me auxiliando aqui. Muitas pessoas mandando aqui parabéns, tal, 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 tal. É... Aí é o seguinte. É... Você está fazendo tudo isso e... E... O valor da dívida na tua prestação de contas, ele subiu. Muito. É... Isso em função do quê? Desse... Dessa quantidade de obras ou qual é o motivo da conta ter subido, né? Porque ela... Que... na prestação subiu. Não. Primeiro eu quero até fazer uma explanação. É... Nós tivemos intervenção em quase todas as escolas de CEMEI de Toledo. Agora nós assumimos o SESI lá do loteamento do Paraíso. E o SESI vai ser uma... Um equipamento do município agora. Agora é a GR treina. Isso. A GR treina lá. Mas vão ter oficinas. Vai ter... O povo vai ver como aquilo vai ser usado pelo município de forma extraordinária. E vai ajudar muito no desenvolvimento das nossas crianças. Lá no que é o SESI, na Pioneiro. Nós estamos fazendo uma companhia da polícia militar. Companhia da polícia. Ela vai se deslocar da companhia. Sai de dentro do batalhão e vai para atender o panorama São Francisco. A localização é na Grande Pioneiro. Lá no... Em frente ao Deserê Refosco. Só pergunto é o que vai ser lá. Gente, nós tinha um módulo policial na região que servia lá de... Na rua Ciro Fernando do Lago, pertinho do Mino Hospital, servia de esconderijo de vândalos. E um fumar de todo tipo de droga lá dentro daquele estabelecimento. Nós tiramos fora. Mandei arrancar fora aquilo. Eu falei, o dia que puder, eu vou fazer um pelotão ou a companhia para atender a região toda. Graças a Deus, está tudo alinhado. Uma companhia da polícia está lá nesse local. Local grandioso, né? Estamos fazendo também o centro de iniciação esporte. Graças a Deus, não tem nenhuma obra parada em Toledo. Que era um problema sério. Tudo que era parada. Tudo está sendo... O centro de iniciação esporte no São Francisco está em execução. Estamos executando, terminando o PROCON aqui em cima no... Aqui no centro administrativo do Mocinho Equeleto. Estamos fazendo com o Estado o Hemocentro, o Banco de Sangue, lá na Grande Copagra. Estamos fazendo... Finalizamos a CMEI do Jardim Carelli Concórdia, né? Está pronto. Está em andamento a CMEI lá do Jardim Pinheirinho. Está em execução a CMEI do Jardim da Mata. Está em execução a escola do Jardim Porto Alegre. A escola do Estado ali no Arurugói, aqui no Gisela. Tem uns problemas com a empresa inteira, com a empresa que está construindo. Mas o Estado está vendo. Graças a Deus, a escola adventista, ela foi entregue, né? Passamos o terreno, já no primeiro ano do governo, passamos o terreno, a igreja, a escola, perdão, fez uma belíssima escola na Rua Santa Rosa, aqui no Benegabarão. Estamos fazendo toda a reforma da rodoviária. São 2 milhões de reais. Eu quero agradecer ao Estado do Paraná por... Essa é uma partida com o Estado, um projeto antigo, mas que deu sequência através do governador Ratinho. Estamos fazendo a reforma do Parque Ecológico de Iva para Embarte. 2 milhões de reais. Estamos investindo... Sobre isso, aliás, é um assunto que eu quero entrar em contato... Um assunto específico que eu quero tratar contigo, porque no meio dessa pandemia, até foi bom você tocar, houve muitas críticas. Mas eu queria que você... Tem outras obras ainda? Tem, a Praça da Rua Rodrigues Alves, a Central de Fisioterapia. Mas esse é o motivo de ter subido a dívida, Lúcio? De maneira nenhuma. O prefeito Lúcio de Marques e quem quiser qualquer tipo de informação, não acreditar que estou dizendo, entra com o pedido de informação. O município dá a informação precisa, carimbada, né? Sem problema nenhum. Sou prefeito que menos fez financiamento. Exame do Finiza. 12 milhões de reais. A verdade, o que houve é que o... a elevação do dólar e do euro, é... Eu vou até... Preciso falar, já que tu tocou no assunto? É, porque assim, ó... A dívida vinha... Ela vinha... A gente que acompanha um pouco mais a história política do município, a gente vai acompanhando e tal e vê quando há assaltos. Se eu não me engano, e me ajude aí, do Derli para o Esquevinato, a dívida caiu de 25 para 23 milhões. Foi. Daí, do Esquevinato para o Beto subiu de 25 para 38. 34. 34. É. Do Beto para você, de 34, veio para 50... 71. 78. 71. 71. 71. E pouco. E aí, agora, ela foi para... 100 milhões. 100 milhões. 101 milhão. Por que isso? Você colocou certinho. Em 96, quando o Derli assumiu a prefeitura, a dívida era de 25 milhões. Quando ele deixou a prefeitura, ele baixou a dívida para 23 milhão. Dívida fundada. Quando o Esquevinato deixou para o Luniti, a dívida estava em 34 milhões. Foi pego de 7 milhões e 300 mil dólares do BID. que é o Banco Interamericano, né? Mas isso foi feito... A Escola Valdir... Valdir... É? Não, não, não. Ivo Velter. Ah, o Ivo Velter. Lá do Santa Clara, uma escola grande, que cresceu muito naquela região. A Ação Social São Francisco foi feita com esse recurso. Primeira etapa da Sanga Panambi foi feita com esse recurso. O Centro Olímpico, o Arnoldo Bonner, aqui no Atrás de Estádio, feito com esse recurso. O Ginásio Alcides Pan foi todo recuperado com esse recurso. O Asfalto de São Miguel, São Luís e de Gramado com esse recurso. Do BID. Do BID. Do BID, é verdade. Aí teve o financiamento da agência francesa. Da agência francesa também. Aí começou o financiamento em 2009, na nossa gestão, no nosso cabinato. Começou. Só que esse dinheiro, ele foi liberado em 2013. 9 milhões... Está aqui, ó. 9 milhões e 463 euros. Que hoje o euro está praticamente 6 e pouco, quase 7 e pouco. 3 e pouco. Esse é o furo da bala. Isso, 100% desse recurso foi na gestão do ex-prefeito. A verdade é, nós pagamos já 8 milhões dessa dívida. E nós devemos 46.878.000. Está aqui, ó. É, eu estou vendo os números aqui, claro. Viu, está aqui o rosto. Mas esses números estão na prestação de contas. Sim, não tem o que esconder, só tem. Não, eu te pergunto por que é assim. Então, assim, ó. Esse recurso, a FD, eles foram totalmente gastos, esse recurso, pela gestão anterior. Feito asfalto de rodovia rural lá no interior. Sanga, várias sangas que foram feitas. A Pinheirinho. Começou a Saturno, né? Que você terminou. Começou a Saturno. Ah, o Centro Explodivo ali também no Curvão da Industrial, se eu não me engano. Não, 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 não. Ali é dinheiro do governo federal, né? Federal, é. Então, assim, é... Mas está aqui. A dívida aqui... Então, a questão da cotação da moeda é que influenciou. Atrapalhou, atrapalhou muito. É claro que se soubesse que ia ficar desse jeito, ninguém ia pegar o dinheiro. Tanto os quebrados como o Beto, ninguém ia pegar esse recurso de maneira nenhuma. Até porque o estudo na época, se eu não me engano, o dólar poderia chegar até 4 reais, né? Sim. É, exato. E estourou. E estourou. Então, mas está aqui, a dívida nossa é essa. Então... Mas é uma dívida controlada? Controlada. O município pode pegar até, olha, 20% além das receitas correntes líquidas. Certo. Nossa receita foi de 440 milhões de receitas líquidas. Pode ir 120%. Então, nós pegamos... Tem 100 milhões. Podemos pegar mais 400 milhões de empréstimos. Então, está bem controlado. Só estou dizendo que a dívida, metade da dívida foi contraída. Está aqui, né? Quem gastou foi a gestão anterior. É verdade, é? Bom, Lúcio, um assunto que dominou os últimos dias foi a questão da remodelação do Parque Ecológico de Vapaimbarte, que é um dos cartões postais aqui de Toledo, que atrai evidentemente muitas pessoas. Aliás, eu quero... Tem muita pergunta aqui sobre o Hospital Regional e Fumacê. Se acalmem aí, que daqui a pouco eu vou fazer essas perguntas para o prefeito. Aqui não tem... Não tenho medo de apertar ninguém aqui, não. E aí, houve muita crítica em relação, não ao valor, que é 2 milhões, que para uma obra dessa importância, eu particularmente acho que é um valor até baixo pelo que vai ser feito ali, mas se questionou o seguinte. Por que investir 2 milhões de reais, que recursos próprios, numa obra de paisagismo, aspas, num momento de crise que nós vivemos em relação a essa pandemia? Sério, sim. Quer dizer que esse processo, nós somos... Eu sou muito grato ao Estado do Paraná pela parceria. O Estado investiu em Toledo próximo de 50 milhões de reais só em questão de rede de esgoto, de retirar sete estações de esgoto que havia aqui no meio da cidade. Essa estação aqui da rua Santo Campagnolo, no ladinho do Ouro e Prata, era um fedor horrível. Aquele da Esplanada também era terrível. Aquela outra estação lá da rua Beata Angelina, lá no Jardim Porto Alegre, no ladinho do Centro Comunitário, lá não, falando que era do Xeban, tinha uma estação, era uma fedentina o jardim inteiro. A verdade é essa. Quem mora lá sabe o que eu estou dizendo. Pois bem, foi feita uma grande obra lá nas margens do Rio Marreco, lá no alojamento Santo Anjo, no meio do mato, lá embaixo, e todo o esgoto dessa região aqui, da bacia do Rio Marreco, vai lá embaixo agora. Todas as estações estão desativadas. Da mesma forma, a região da bacia aí do Rio Toledo. Havia aquela estação da Vila Paulista, Tancando Neves, do Bressan, Sazer Parque, aquela da rua Hilberto Paiter, ali no Jardim Parisotto, e aquela outra na descida lá da rua Dom Pedro II, próximo da Sanga lá. Quatro estações foram desativadas e que proporcionavam um odor horrível. Foi desativado. investimento muito alto. Ontem nós inauguramos o SENSE, lá próximo do viaduto da G de Munareto, investimento de quase 15 milhões de reais. É referência do Estado do Paraná, é o SENSE de Toledo. Ontem foi entregue a liberdade assistida aqui da Copagro, na rua Rodrigues Alves. Investimento altíssimo. Estamos fazendo banco de sangue. Estamos fazendo a reforma da cozinha social, que era uma massa falida da Undina. Estamos investindo mais de um milhão e duzentos mil reais lá. Grande parte do recurso veio através do Estado. Quero agradecer aqui ao secretário Ortigara, que nos ajudou muito a desenvolver esse projeto. Estamos lá executando agora. Vai ser... Porque essa cozinha, além de capitanear aí dos nossos pequenos produtores para alimentar os restaurantes populares, para abastecer, para alimentar as escolas, CEMEIs, as nossas entidades sociais, grupos de idosos, ela precisa estar em condições e não oferecia. O governo liberou o recurso para formar a rodoviária. Então, a parceria nossa com o Estado é muito forte. O Estado liberou quatro grandes reservatórios de água, né? Por isso que não faltou água em Toledo. Aqui na Copagro, atrás do Shore, na rua Adelino Pancoto, aquela estação, dois milhões litros de água. Aquele outro reservatório, na rua Vila e Barte, em frente à Escola Valmir Grande, lá no Jardim Panorama, no Frigo Brás, dois milhões de litros de água. Aquela lá na subida da Maripá, em frente à Capela Mortuária, próximo da rua Genava Canabaro, dois milhões de litros. Aquela do Jardim Porto Alegre, na rua Santa Catarina, esquina lá com a Vitor Hugo, é um pouquinho menor, mas é um aço metrificado, uma tecnologia do Uruguai. Então, eu sou muito grato ao Estado. E o Estado ficou de fazer também a destinação do recurso para pôr aqui no lago do nosso Parque Ecológico de Iva Paim Barte. Que é esses dois milhões. Esses dois milhões. Mas, projeto pronto, licitado. O Estado, que nos ajudou tanto, teve dificuldade de repassar o recurso. Eu tenho a empresa licitada para executar a obra. Que, inclusive, começou. Começou. Então, eu falei com o meu secretário Balnei, falei, Balnei, vamos separar um recurso que se o Estado não colocar, eu tenho colocado do município. E, em contrapartida a isso, eu acertei com o deputado Esquiavinato. Todo o dinheiro que é colocado no lago, no Parque Ecológico, ele vai destinar em emendas para a saúde e eu provo aqui, ele já encaminhou aqui, tem que ser falado isso, um milhão e quinhentos já depositado para a saúde pública de Toledo. Isso é específico para a saúde? É específico para a saúde. Está aqui, um milhão e quinhentos mil reais para a saúde pública do município de Toledo. Então, é um recurso considerável e mais 75 mil reais que tem a origem lá do deputado Faúr, também nos ajudou. Sargento Faúr. Sargento Faúr, perdão, que é deputado federal, né? Sargento Faúr. Então, faltaria aí, Lúcio, pelas minhas contas, uns 400 e poucos milhões. Não, mas o Escrevenato já arrumou mais um milhão e 927, que devem entrar nos próximos dias aí, nas contas do município, já ajeitou, e está arrumando mais um milhão e meio, quinhentos mil para o Bom Jesus, para a UESP, e mais um milhão para a Prefeitura. Então, eu sou muito grato. Então, esse dinheiro que estamos colocando no Parque Ecológico, a meu pedido, o deputado está colocando na saúde. Então, não vai faltar dinheiro na saúde, até porque, pela primeira vez da história de Toledo, o município está gastando mais em saúde que em educação. Nós fechamos o ano com 30... Quais são os índices? Nós fechamos o nosso quadrimestre com 25,45% no mês de abril, o ano passado, quadrimestre passado. Nós fechamos agora, prestamos conta, 28,02%. No quadrimestre. Então, nós vamos chegar... Se o ano passado nós investimos 30,48%, esse ano vai passar dos 33%. Já é a previsão. Por que estamos gastando mais? Porque nós... Eu quero mostrar... Não, nós temos lá... Nós conseguimos abrir o mini hospital, que é um hospital. Conseguimos fazer a maior central de especialidade do Oeste do Paraná, mil metros quadrados, onde a central estava, que nós reformamos lá, inclusive, é menos de 200 metros quadrados. Hoje está a Universidade Federal lá dentro, o Ambulatório da Universidade Federal do Paraná. Estamos fazendo no ladinho, ali do mini hospital, um grande centro de fisioterapia e reabilitação, um espaço que hoje, há mais de 20 anos, viu, está sendo usado um espaço de 50, 60 metros quadrados. No lado do mini hospital, uma sala que tem, a população de Toledo vai ganhar um espaço de 700 metros quadrados, mais de um milhão de reais de investimento. Fizemos uma grande farmácia comunitária ali, junto também. Virou um grande complexo de saúde para Toledo. Eu não fiz aquilo porque eu moro na Pioneira, não, como andaram falando por aí. Eu fiz aquilo para o povo de Toledo, porque onde estava isso, gente? Ou o pessoal gostaria que eu deixasse o mini hospital fechado? Talvez é isso. Onde funcionava a central era muito longe, local impróprio, né? E hoje a população, por conta do transporte coletivo, tem todas as ligações para chegar até a central. Estão botando problemas agora pela concentração de esforços em cima do combate ao coronavírus, né? Ao Covid-19. E tão logo isso passa, tudo vai voltar ao normal. Então está lá. Mas eu quero falar da saúde também. Porque onde está sendo o dinheiro? Nós conseguimos reformar, gente, a unidade de saúde lá do Jardim Europa América. E estamos investindo em 2017. E agora estamos investindo mais R$193 mil, uma outra ampliação, para deixar aquele local ainda mais agradável. Reformamos e ampliamos o De Novo Sarandi, já está funcionando. Fizemos uma unidade nova, vai ser entrega nos próximos dias, em Vila Nova. O local ficou digno, decente, com aquela população de Vila Nova, aguardado há muito tempo. O Jardim Porto Alegre nós reformamos e ampliamos o Jardim Porto Alegre. A industrial, nós reformamos aquela unidade, estava totalmente depreciada. Jardim Copagro, esse que leva o nome do pai do Ficanha, né? Eterio Arcanjo Ficanha. O do Jardim Panorama foi reformado. O centro de saúde foi reformado. Há muitos anos era guardado isso. Foi reformado. Abrimos ali a da Paulista, da Tomás Gonzaga. Está exclusivo lá para gestantes, aquele local da Tomás Gonzaga. E também o Panorama 2, agora está suspenso aí por conta do coronavírus. Mas logo depois, bom princípio também está reformado. E está reformado e funcionando aquele lá do Cerro da Lola. E Tomo reformando o Concórdia do Oeste, nesse momento. Bacana. E Tomo fazendo na Copagro, uma unidade avançada do SAMU. Ali atrás do CCR, está pronta a unidade. Daqui a um dia vai ser entrega. Que vai ser uma segunda base. Sim, a base 2 do SAMU na Copagro. Ô Lúcio, toma uma aguinha aí. Eu quero mandar um grande abraço ao Dr. Ricardo Canan, Marcelo Colora, Daniela Eli Ramos. Ainda no campo da saúde, aproveitando a deixa aqui. Amanhã, sábado, das 9 da manhã até a 1 da tarde, haverá vacinação específica contra a gripe, a influenza, de crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes e mulheres que tiveram bebê até 45 dias. Então, amanhã, das 9 da manhã até a 1 da tarde, vacinação específica para este grupo, para esse público. No centro, Jardim Copagro, no centro de saúde, Jardim Copagro, Jardim Maracanã. E tem mais um aqui, que daqui a pouco eu pego certinho. O Luiz Ferreira mandou aqui, bonita máscara, Marcos Pimentel. É que a máscara, essa aqui é produção da lavanderia Água Azul. E, aliás, eu vou dizer, as duas melhores máscaras que eu tenho, tirando as do Paraná Clube, são... Aí, às vezes, o pessoal me critica, só para dar uma descontraída aqui, o pessoal me diz, pô, Marcio usa a máscara do Paraná. Hoje, o general Mourão, vice-presidente da República, numa reunião com os alemães, estava lá de máscara do Flamengo. Quer dizer, não tem problema. Ô, Lúcio, eu queria, de uma maneira bem objetiva, abordar a questão do hospital regional. Tirando a questão histórica, não vem aqui ao caso agora a gente entrar no mérito, quem está certo, quem está errado, tal, 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 tal. O que a população nos cobra, e eu acredito que cobra a classe política também aqui de Toledo, é em que pé anda a obra, e se existe uma previsão dessas obras de readequação estarem concluídas. Só para lembrar que esse projeto foi iniciado há muito tempo, ele vem se arrastando, e você pegou o verdadeiro cavalo de Troia, né? Quer dizer, por fora estava bonitinho, por dentro estava cheio de coisa para resolver. Como é que está a obra? Está andando, não está andando? Existe uma previsão sobre isso? O que você pode nos informar? Olha, hospital regional, muitos me jogam a culpa sem o dever nada. A verdade é essa. Eu sim falei, durante o processo eleitoral de 2016, que eu ia abrir o mini hospital em 100 dias, porque lá eu conhecia. abri, 100 dias, reformamos, adequamos e abrimos. E em 100 dias, eu fui desafiador. Falei que em 2017 eu ia abrir o regional. Por quê? Porque muito se falava da questão da Ibser, os equipamentos estavam sendo comprados, havia o abitse, o abitse da obra finalizada, e o termo de obra concluída, né? De obra finalizada, concluída, e o abitse. Porque o abitse dá a condição de você habitar. Já o abitse de tudo. O Jornal do Oeste aqui construiu, você vê o abitse, está apto a entrar. Se cair, a culpa é do engenheiro, a culpa é de quem realmente liberou. Quem liberou. Certo? Veja bem. Gente, o hospital é a mesma coisa. Eu assumi e eu fui atrás da questão da gestão, porque os equipamentos estavam sendo adquiridos. Demorou um ano para a Ibser, isso que o Ricardo Barras era ministro, o Esperafico era federal, um ano e pouco para fazer um protocolo de intenções com o município de Toledo. A Ibser veio para Toledo, mandou os técnicos aqui, nós entramos um pouco antes, também nós entramos lá para dentro do hospital, veio o Kleber da Ibser, que era o presidente, entramos para dentro, o Ricardo Barras, o ministro, parecia que era que nem aqui nessa sala, bonito, né? Extraordinário, bacana. Aí voltaram para Brasília, e de lá uns dias veio, então, a comitiva de técnicos da Ibser, que é um órgão ligado ao Ministério da Educação, que já administra no Brasil 40 hospitais. E a Ibser, porque a Universidade Federal, ela só se instalou aqui por conta do Hospital Regional, porque a Ibser, que é o Hospital Escola, para poder... Ele funcionaria como um hospital da Universidade. Da Universidade. Para a residência médica, para a residência médica, e ajudaria muito na formação dos nossos médicos, né? Sendo aqui de Toledo. Ideia maravilhosa, bacana. Aí fizemos provasenções, passaram-se, então, uns 15 dias, que o pessoal estava aqui em Toledo, os técnicos me apresentaram na prefeitura um calhamaço de documento desse tamanho, pedindo adequações para poder funcionar o regional. Eu achei aquilo um absurdo, mandei para o jurídico, o jurídico me orientou que não deveria o município pagar novamente, que era coisa que a gente dizia do paga já. A gente dizia do feito. Como é que você vai pagar um negócio que foi pago? Ia sobrar para o prefeito Lúcio de Mar, com toda a certeza. Aí a orientação de criar uma comissão, e assim nós criamos técnicos da prefeitura para avaliar a situação toda. E a situação encontrada em 2018 pela comissão foi ainda pior do que a EBSER havia encontrado. Ainda pior. Aí nesse meio, a Câmara abriu também uma CPI, uma CPI também, e que todo mundo chegou na mesma conclusão. Situação extremamente complicada. E nós notificando a empresa para vir fazer os reparos. A empresa, a construtora lá de Curitiba, para vir fazer os reparos, que no início dava em torno de um milhão e oitocentos mil reais. A empresa foi enrolando, 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 e aí ela foi notificada judicialmente. Ela foi judicializada. Ela foi judicializada. E por decisão dos técnicos da prefeitura, do nosso também, nós decidimos fazer uma licitação para contratar uma empresa especializada para fazer todos os projetos de adequação do regional. E assim nós fizemos. A empresa vencedora entregou os projetos no dia 21 de fevereiro do ano passado. Veja bem, do ano passado. Ficaram 4, 5 meses dentro desse hospital, fazendo um projeto, indo atrás de licença, vigilância sanitária. Quer dizer, é um montuado de situação. Aquilo que deveria ter sido feito... E aí, Márcio, não, mas estou falando isso para precisar entender a situação. Aí foi feita, então, a licitação em cima dos projetos da MEP lá de Londrina. E 11 projetos que encheu aquela mesa do prefeito na prefeitura, uma mesinha que tem lá, encheu caixas de documentos. 11 projetos que somados lá pelos técnicos, 11 milhões de reais. Aí buscamos o Estado do Paraná. O Estado nos ajudou com 4 milhões de reais para fazer a climatização. Obrigado ao secretário Caputo Neto, pela disponibilidade. Era o Caputo aí no secretário. Sim, começou com o Caputo. E terminou com o Beto Preto. Com o Beto Preto. Eu cheguei a chegar lá. Obrigado mesmo ao Beto Preto, que liberou todo o recurso que estava sendo canalizado lá atrás. Então, aí nós fomos, porque é um município com dificuldades. Muitas dificuldades financeiras. O restante, então, aí a empresa de Concórdia Santa Catarina ganhou a licitação da climatização 3 milhões e 400. Ela deu um desconto, 400 e pouco. Aí a empresa, cinco empresas participaram dos demais 10 projetos. A empresa Guilherme de Cascavel, a BAPAM, uma empresa de Paranavaí, e duas foram desclassificadas. Elas não foram habilitadas. E a Guilherme ganhou a licitação, lá pelo mês de agosto do ano passado. Só que daí, como está judicializado, aí o juiz tinha que indicar um perito elétrico, um civil, para poder fazer os relatórios. Isso ficou pronto tudo no final do ano passado. Tudo. Eu, antes de entrar ainda na execução da obra, veja bem, nós fizemos uma ata notarial, porque dá fé pública e por exigência nossa, para daí a empresa começar a reforma. Dia 9 de janeiro, dia 6 de janeiro, dia 9, dia 9, a empresa começou a reforma, a empresa Guilherme, em consonância lá com a climatização, que eles estão trabalhando juntos lá. No dia 20, o promotoria mandou parar a obra, porque não tinha gestão, mas na verdade nós vimos discutindo com o Consamu, tanto Toledo como Cascavel, porque lá tem um hospital, Santa Catarina, que é o hospital de vanguarda deles de Cascavel, nós vimos trabalhar junto com o Consamu Tocar, com os 18 municípios aqui do extremo oeste do Paraná. E assim, nós fizemos 10 dias depois, o 15 dias, aí o promotor ele abriu o mão da sentença e as obras deram continuidade, está lá até hoje. Aí tu me pergunta quando as obras vão terminar. Existe um prazo para isso, Lúcio? Existia 8 meses. Contando a partir de janeiro? É, de janeiro. Elas foram retomadas agora? Então ficou 15 dias parada? Então eu creio que mais uns 4 meses para terminar aquela obra. Para as pessoas entenderem. Só para as pessoas entenderem. Então assim, houve todos esses problemas, foram refeitos os projetos. Sim. E a climatização que não estava prevista, né? Não. No projeto original. E as obras estão andando normalmente agora. Sim, normalmente. Eu queria até, se alguém tiver qualquer dúvida do que eu falei aqui, vai lá no hospital. Verifique. Está lá os engenheiros das obras lá, da climatização, do setor hidráulico. Eu achei um absurdo o sistema hidráulico que aconteceu lá. Muito, é até difícil de falar aqui. Eu vou falar o que eu fiquei sabendo. E você me corria se estiver errado. Me falaram, eu não fui lá, confesso, mas me falaram que tinha garrafa de cerveja de vidro dentro dos cantos. de cachaça. É isso. É verdade. Cano de 60, 70. A onda tem que ser pelo menos de 100, 200. Mas tudo bem, estamos lá, o sistema elétrico também é uma vergonha. Então, não é, viu? Pelas minhas contas, essa obra agora fica pronta ali setembro, outubro. É. O Consamu já topou tocar. já vai tocar. O Consamu, se eu não me engano, toca a UPA já aqui. Já toca a UPA. É. Já toca o hospital de campanha de Cascavela abriu semana retrasada. Certo. Né? Então, assim, o maior problema que era a gestão está resolvido. Está resolvido. Tem a ata, tem tudo, tem os documentos, né? Então, são os 18 municípios. O que estamos aguardando é a participação do Estado, né? Certo. Estado do Paraná. Os olhos do Paraná ficaram longe do nosso extremo oeste, onde se produz tanta coisa, gera tanto imposto, né? E ficam longe, muito longe de leitos hospitalares. Se você pegar os leitos do nosso extremo oeste do Paraná aqui, em relação a outras regiões do Paraná, vocês vão ver a descrepância, a irresponsabilidade. Não, estou culpando do governo que está aí, não. De jeito nenhum. Isso veio vindo em toda a história. A verdade é essa, da nossa região. Então, faltou realmente comprometimento e agora é a hora de nós nos abraçar e resolver esse problema. Uma preocupação, só te interrompendo, prefeito, uma preocupação das pessoas é assim, a gente está aí com o aumento do número de casos, até aproveitar que a secretária Denise Léo está nos assistindo, a preocupação é a seguinte, a gente está tendo um aumento do número de casos, daqui a pouco vai faltar leito. Por isso foi montado aquele hospital de campanha no Instituto João Paulo II, Hospital de Campanha João Paulo II. Que, aliás, não tem ninguém internado lá. Graças a Deus. É que nem a doutora Kátia, a promotora doutora Kátia falava ontem, que bom que não vai nenhuma criança lá, um jovem lá no Sense. O ideal seria isso. Nenhuma. Vamos torcer para isso. É claro que vai. Mas as equipes estão apostas. A Denise, um abraço para a Denise que está nos assistindo. A gente sabe da preocupação da Denise, secretária, presidente do COI, o doutor Fernando Pedrotti, toda a equipe da saúde, a preocupação, os cuidados que a gente está tendo aí. E a população tem que entender de que muita gente fala assim, Lúcio, por que você não abre o regional? Gente, não abria nunca o regional, não abre se não fizer os 11 projetos de adequação. Está sendo feito. Quem tiver dúvida, por favor, vão lá verificar em loco. Vão lá dentro, entendeu? Muita gente culpa, me culpa, ah, mas por que eu não abri o regional? Porque não tinha como abrir. Eu tinha a maior vontade de abrir o regional, maior vontade. Fui a Brasília, fizemos o protocolo de intenções, trouxe o ministro aqui, trouxe o presidente da Ibser, patoleta, o doutor Kleber, e assim, infelizmente, infelizmente, e eu estava vendo agora, o Estado abriu um hospital em Telemacoborba, um hospital, que também, viu, também estava parado há 10 anos. Aliás, o secretário Beto Preto falou exatamente isso. Foi! Entendeu? para a gente... Mas olha, não foi fácil, não, nós conseguimos ajeitar esse recurso, 5 milhões e 800 mil reais do tesouro, 840 mil reais do tesouro municipal. Ontem fizemos um aditivo de 444 mil por conta do sistema elétrico, elétrico, que vinha a cabo de 3 polegadas e era emendado com uma lâmpada dessa daqui, de 60. Então, está lá para ver. Tudo sendo feito atas. Quem vai decidir isso e aquilo? Quem é culpado disse aquilo, gente? Eu sou responsável do dia 1º de janeiro para frente, de 2017. Para trás, problema de justiça. Preciso que vai decidir quem é culpado aqui e quem vai adorar. Estou fazendo a minha parte e vou deixar prontinho para funcionar. Eu preciso mandar alguns abraços aqui e eu quero deixar uma pergunta para você ir pensando. Essa semana, alguns secretários seus foram bastante criticados por vereadores, por vereadores, inclusive da base. Eu queria que você, vou mandar os abraços, porque você vai pensando, vai tomando uma água aí, como é que está essa tua relação com a tua base na Câmara? Um abraço para a Ruth Leme, que está nos assistindo. Ah, Dona Verônica de Marques. Dona Verônica, um beijo. A Bruna Manfroy, Mauro Bianchi, a Nath Kitti, o César Kriger está nos assistindo, um abraço, a Desi Farias, Cláudia Prado, boa noite, o Claudino Massola, boa noite, flashback aí, a Elisete Zoya, Márcia Nakamura, a dona do melhor pastel, o Helo Gilberto, o melhor pastel de Toledo é aqui no Pastel Center, tá? Depois, manda um pastel de banana com canela, hum, delicioso. A Lília Eufrani, o Rodrigo Moraes também estão nos assistindo. Lúcio, e aí? Essa semana eu acompanho bastante a sessão da Câmara e essa semana me chamou a atenção dois vereadores que tiveram muitas ações nas suas áreas de atuação, né? A sua base eleitoral, digamos assim, criticaram alguns secretários teus. Como é que está essa tua relação com a Câmara? Porque assim, deputado estadual, nós hoje não temos em Toledo, o Esquevinato no Federal enfrenta os problemas naturais do primeiro mandato, e a tua base me parece, às vezes, isso é uma impressão minha, e aí você tem a liberdade de concordar ou não, às vezes a tua base ela me parece um tanto quanto instável na Câmara. Isso tem te atrapalhado ao longo desses três anos e quatro? De certa maneira me deixei inseguro, a verdade é essa, mas é natural, é natural que aconteça isso, acho que nós estamos aí no mundo democrático, desse regime democrático, tem essa liberdade, mas na hora de decidir a maioria vota junto, porque não adianta ser vereador para votar só o que é bão, e eu, não, isso é coisa ruim, olha o que aconteceu lá com o, com a nossa, com o problema lá da, 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 da questão da tributária do município, né, eu queria fazer a justiça tributária, o prefeito queria fazer, hoje o nosso IPTU, uns pagam demais e outros pagam de menos, eu queria fazer a justiça tributária, eu não consegui. Em função, em função disso? Dessa situação, então, é muito fácil jogar para a torcida, né, então, momentaneamente, dá aquela impressão junto à população que foi negativo, não, depois vocês vão ver que votou certo, eu fui vereador 20 anos, 20 anos, pelo saldo do meu posicionamento na Câmara, eu nunca fui oposição sistemática, radical, secretária, muito pelo contrário, orientativa, eu tive muitos problemas na minha gestão, muitos problemas, teve gente que participou, e eu quero dizer aqui, deixar público aqui, que ajudou a estourar esse limite prudencial, estourar e cobrar porque faltava médico depois, quer dizer, eu não podia contratar ninguém, porque faltava professor, eu não podia contratar professor novo, porque eu estava com o limite estourado, que não fui eu que era prefeito, entendeu? E agora, quem participou, que ajudou a estourar, me cobrava na Câmara, fazendo meu live, etc. certão? Nesse sentido, aproveitando que o secretário Balneiró está nos assistindo, como é que está a questão de hora extra e FG na tua gestão? Porque houve até, no começo, houve um problema específico na saúde, inclusive alguns servidores acabaram sendo afastados, em função disso. Resolveu esse problema, Lúcio? Olha, agora, por conta do Covid-19, porque as equipes aumentam, eu tenho médicos afastados, estou no call center, por conta do, que são pessoas de também, tem que ficar isolado, pessoas de risco, então você acaba tendo um gasto maior, porque, ah, mas não tem ninguém lá no hospital de campanha, João Paulo II, só que nós temos que ficar em alerta. A hora que precisar. A hora que precisar, está à disposição. Você não vai criar a equipe depois, você tem que ter a equipe meio preparada. Então, é claro que vai aumentar. E a função gratificada, nós, a gente conseguiu reduzir bastante a função gratificada, muitos. Se você pegar os dados dos ano a ano, vai ver que a cidade cresceu mais, existem funções, ainda assim tem, mas existem aquelas inerentes, para diretor de escola, de CEMEIs, vários setores, e principalmente os setores técnicos. Mas eu sou muito feliz porque hoje mesmo assinei lá o decreto, a Câmara aprovou, melhorei o salário lá do pessoal do Conselho Tutelar, me erra muito abaixo da média regional, não chegamos naquilo que era preciso, que ia dar mais, mas vamos começar devagar. Hoje foi para 3, 500 salários do pessoal do Conselho Tutelar, todos os conselheiros. Nós conseguimos fazer o piso nacional, desculpe, o piso mínimo de Toledo para 379 servidores, ganhavam menos de um salário mínimo. Melhorei o limite e consegui ajeitar isso para os funcionários. era uma vergonha o município pagando já há muitos anos menos de um salário mínimo. Isso é um absurdo. Consegui acertar para os agentes de endemias e da saúde o piso mínimo nacional. Um grande avanço. E tinha até ação, claro, pagamos também, mas hoje tem o piso mínimo. Estou fazendo um plano de cargos e salários. porque não adianta você não ter um plano e eu tenho visto que é uma entrada e saída muito... Aí você prepara o agente e depois ele sai. Assim como um plano, ele vai ser preparado e vai continuar o sistema. É um estímulo para a pessoa continuar. É um estímulo. Por isso tem que ter esse pensamento nessa linha que você acaba fortalecendo essa pessoa que está lidando dia a dia, vai na casa das pessoas. É um trabalho bastante... Agradecer muito à população. Tem atendido o pessoal de forma muito respeitosa. Tem esse contato permanente com os agentes porque eles fazem um trabalho forte na dengue. Então, no dia a dia nas casas. Nós conseguimos também ajustar o salário dos motoristas a nível regional era o município que menos pagava motorista era Toledo. Um absurdo. Conseguimos ajustar todas aquelas progressões, titulações, tempo de serviço. Estava tudo atrasado. Conseguimos ajustar tudo. Tudo ajustado. Então, eu quero agradecer muito à equipe do planejamento, principalmente do Balnei Rota e da Fazenda. Nós somos uma comissão hoje que cuida muito dos gastos públicos. A comissão foi criada, então, por conta dessa pandemia, nós tomamos muito cuidado de fazer compromissos. Então, agora a comissão está muito alinhada pelos técnicos, liderados pelo Balnei para fazer um trabalho de controle contábil e financeiro. Ô, Lúcio, só te interrompendo, nós tivemos hoje, até agora há pouco, está lá no nosso site, a questão, você falou em pagamento, eu lembrei agora. Tivemos aí um levantamento do Tribunal de Contas onde apareceu o nome de possíveis servidores que teriam recebido aquele auxílio emergencial de 600 reais do governo federal de uma forma irregular. Parece que a maioria é estagiário, alguns aposentados e tal. no caso de haver algum servidor envolvido. Vocês vão apurar isso? Como é que você enxerga essa... Não, já estamos apurando isso. E agora vamos ver o nome de todas as pessoas que já estão na lista aí. Vamos ver realmente, a maioria pelo que eu fiquei sabendo hoje é tardezinho agora, são estagiários, inclusive grande parte dos estagiários da educação, são mais de cento e poucos, que por orientação jurídica, eles foram dispensados temporariamente. voltando às aulas eles vão retornar. Esses parece que uma parte andou recebendo, né? Quem se enquadrou lá se recebeu. Então ele não é servidor, né? Não, não é servidor. E parece que alguns aposentados, exatamente esses que ganhavam, que aposentaram com menos de um salário mínimo, talvez esses andaram recebendo. Veja bem, eu não vou mentir opinião nada agora sem ter certeza. Mas estão já estão apurando isso. É, tem que ver quantas famílias, pessoas moram na casa. Talvez, sabe, aí se criou tudo uma 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 moldura nessas pessoas como se fossem bandidos, né? Não, gente, vamos esperar para dar opinião, vamos ver, está sendo levantado quem são. No primeiro momento me colocaram que são alguns estagiários e pessoas aposentadas, aquelas que ganham, né? Talvez uma senhora está aposentada, uma zeladora de escola, lá nos serviços gerais com 800, 900 reais e mora filha junto a desempregada, o filho, tem um neto junto, não sei, está entendendo? Deixa levantar, as pessoas vão... vão... Ó, eu preciso começar a encerrar aqui, eu tenho que mandar aqui alguns abraços para o meu grande amigo Denílson Venturini, a Cida Silva te parabenizou, e ela está perguntando aqui em relação aos casos de Covid, eu já vou retomar esse assunto, Valdemir Pereira, a Sandra Kopejinsk, a Sueli Silva, o Wesley Lopes, quem mais aqui? A Cristine, Kogo, a Larissa Ribeiro, um beijo para a minha esposa, que você não acompanha, a Dona Sandra de Souza, Janey Vieira, o Douglas Pinheiro, enfim, a galera está assistindo aqui, mandando abraço, estão numa discussão ferrinha aqui. E aí o Douglas Pinheiro escreveu aqui, nada acontece, eu acho que liberar festa no momento não é o correto, aliás, ninguém liberou festa até agora, viu, Douglas? Ninguém liberou festa até agora, aliás, a aglomeração está proibida. A questão do fumacê, teve gente que perguntou aqui se o fumacê vai passar no interior, se vai passar na PUC, se vai passar aqui na Industrial. Ontem, por coincidência, ele passou aqui na Parigão de Souza, bem em frente ao Jornal do Oeste. Sim. Nós estávamos saindo aqui, era por volta às nove da noite e o fumacê passou. Até quando vai esse trabalho de fumacê? Ah, vai muitos dias ainda. Hoje me ligou uma senhora da lua Santa Catarina no Jardim do Porto Alegre, disse que passou trinta vezes o fumacê lá. Eu falei, mas não pode ser. Passa cinco vezes. Então, não estou discutindo, eu quero, eu vou lá amanhã conversar com o povo lá e esse, então, a onda não passou, ainda vai passar. Copagro. A ideia é abranger a cidade como um interior. A cidade e o interior também. O interior também. tem o fumacê e o interior também. É que perguntaram aqui do interior, então o interior também está previsto. Vai também. Atrasou. Gente, o fumacê é o seguinte, o município só solicita o fumacê quando o município entra em epidemia de dengue. O município entrou em epidemia, porque daí tem aqueles números, né, a secretária Denise e o prefeito Lúcio de Marques encaminhou para o secretário Beto Preto, né, a Secretaria da Saúde que encaminha, então, o pessoal para fazer aí, trazer aí o fumacê na cidade. Infelizmente, esse ano, é um ano atípico, nós temos 214 municípios dos 399 do Estado do Paraná em epidemia. Toledo é o centoagésimo quinto na lista. Tem cento, então, e 14 piores que Toledo, com mais números que Toledo em relação ao número de habitantes. A verdade é essa. Tem que fazer essa proporção também, né? cento e quinto. Então, tem cento e quatorze acima dos números de Toledo. Então, nós tivemos, antes de nós, outros municípios. Marechal Rondon, inclusive. Marechal Rondon, Cascavel. Então, assim, e nós tivemos um outro problema. Antes, o fumacê vinha mais rápido porque o produto, o malactião, produto de origem tailandesa, o mosquito se tornou resistente. Resistente. aí saiu um outro produto chamado Cielo, que é, tem a origem, me parece, que é da China. China Índia. E aí, com essa pandemia, essa pandemia toda, é o governo, o município não pode comprar o produto. O produto, quem compra é o governo federal, ele vem para o Estado e o Estado distribui para os municípios. Até porque não é barato isso. É, o pessoal da antiga Sucam, que tem a centralizado lá em Maringá, é que fazem o trabalho. Parece que tem 60, 70 veículos. Para atender, 399 municípios. 300 municípios. Então, você veja bem, e ainda atrasou o veneno, deu problema aqui da dengue. E tem uma outra questão, assim, que as pessoas precisam compreender. Aliás, a Denise explicou muito bem isso na época, que tem a questão climática, né? Quer dizer, choveu, não dá, se tem um vento muito forte, também não dá para passar. Tem todas as questões. E essa, falando nisso, esse frio e a chuva que aconteceu, ele foi, ele ajudou a aumentar o número aí do Covid, viu? Muito bem. O frio. Ó, Isabela Onça mandou aqui, está ficando muito boa a live, parabéns. O Douglas Pinheiro, parabéns ao prefeito. Tem pessoas que não sabem, só criticam. Ó, não parece, mas nós já estamos há uma hora e pouco aqui conversando, para a gente ir para os finalmentes. A Justiça do Trabalho saiu ali, daquele prédio, não, do centro. Muita gente me perguntou, Marcio, o que vai funcionar ali? O que vai funcionar ali, Lúcio? Porque o prédio é da prefeitura? Não, nós estamos pedindo o prédio para a prefeitura, já solicitamos. Já solicitamos. E qual é a tua ideia? O que você pensa em fazer ali? A ideia é trazer ali a Central dos Conselhos, e a Secretaria da Mulher. O que eu ia trazer aqui? A Secretaria da Mulher, que hoje funciona de uma maneira bem precária, lá atrás da Ciência Social, o objetivo é esse. Que ficaria mais centralizado. Até porque, se eu não me engano, tem um projeto da Secretaria em relação à Casa Abrigo, que ali ficaria um lugar perfeito. Foi, exatamente, a ideia é essa. Falando em Ciência Social, hoje nós entregamos o Conselho Tutelar 1, sede própria, e está lá a placa. Lá é do Conselho Tutelar 1, lá na Maripá, lá no ladinho, lá do IML. Uma casa boa, ficou muito bacana lá, parabéns aos conselheiros. E também a reforma do CRAS 5, lá junto do Céu das Artes, no Alto da Glória. Aquilo foi reformado, porque, Márcio, quem falava de uma sala, ela aprovou tudo na outra sala, é segredo de justiça. Então, elas reformamos. Como reformamos também, já entregamos, o CRAS 1, lá junto à Secretaria de Assistência Social, e estamos buscando resolver o problema do CRAS 2, que está aqui na rua Raimundo Leonardo, no local impróprio. Estamos negociando uma casa ali, na rua Porto União, esquina com a Santa Catarina, no Jardim Porto Alegre, para levar esse equipamento para lá, de lugar definitivo. Fizemos lugar definitivo também, no CRAS 3, ali na Grande Copagro, está lá onde era o antigo Dorcas, um espaço grandioso. Aquele CRAS rodou a cidade de Toledo, essa região, mais industrial, Copagro, e agora está, então, em sede própria, já foi entregue lá para a comunidade. Então, é isso aí. e eu vou fazer um grande projeto, quero fazer um grande projeto, porque a Secretaria de Assistência Social, foi construída no tempo do Duírio Genari ainda, passou dos 40 anos. Teria que fazer uma... Olha, totalmente inadequado, e a gente vai fazer um projeto, não vou conseguir fazer nessa gestão, mas quem for o prefeito na frente, vai ter um projeto, e eles vão colocar, já na... no orçamento aí, do próximo ano, para poder viabilizar, esse grande sonho do povo aí, da Assistência Social. Muito bem, ó, quero mandar um grande beijo, para a Vanessa Rodrigues Cardoso, para o Gê Colacite, para a Marina, um grande beijo. Ô Lúcio, para a gente encerrar, show da virada, vai ter ou não vai ter? Não vai ter. Não vai ter, isso está confirmado? Não, está confirmado, eu não vou, viu? Isso, isso por quê? Em função da pandemia, é um medo que vocês têm, por exemplo, de marcar o show, e de repente, lá na frente, tem que cancelar? Exato, e aí você tem que começar agora, o processo para acontecer lá na frente. Porque a licitação demora aí um 20 dias. não é uma semana antes, não, não é isso, gente, é tudo feito por um processo licitatório, muitas vezes vai dar deserto, muitas vezes vai dar, a empresa, ela, ela, ela não aceita o resultado, e acaba entrando. Que foi o que aconteceu o ano, é, e ali vai, vários anos, Exatamente. E várias gestões, inclusive, isso aconteceu. Claro, isso vai, então veja bem, eu vou pegar aquele recurso, e mais, uns outros, que nós vamos fazer economia. O aniversário do município, nesse sentido. É, vamos mudar também, vamos acertar, é, e, e vamos investir, porque nós temos que, retomar o desenvolvimento econômico da cidade. Tudo que está acontecendo, está impactando muito, muito na área social, e na área econômica. Então, nós vamos retomar, esse desenvolvimento. E, muitas ações, a gente precisa, tendo e fazer. Eu sei que, é, vamos sair, devagar do problema, é, todo mundo tem que colaborar, para a gente, ser atingido, o mínimo possível, por essa pandemia, por esse vírus, mas tem que ter, a colaboração de todos, é muito preocupante, eu dizia no começo, que nos 520 anos, da independência, da desculpa, do descobrimento do Brasil, é o momento mais difícil, é, falava da independência, são 198 anos, da independência do Brasil, nunca tivemos um problema, né, como esse, como esse, aliás, o mundo, e Toledo, está completando, esse ano, 68 anos, 67 anos, nunca, situação mais, difícil da nossa história, então, nós somos auxiliados, pelo COI, eu acho que o COI, está me dando, um grande suporte, volto a dizer, e quanto mais gente, envolvidas, a gente, com pessoas técnicas, a gente pode errar menos, né, então, nós sabemos, de toda a situação, e, vamos superar, vamos superar, então, esse recurso, vai ser aplicado, para a saúde, nós vamos, encaminhar, vamos fazer, vamos, manda, qual é o valor? não, não, esses, vamos, vamos, passar, para a Garante Oeste, para a Garante Oeste, a Garante Oeste, a Garante Oeste, qual é o valor, que é investido, na festa virada? Era 170 mil, está destinado, esse valor, vai para a Garante Oeste, vai para a Garante Oeste, vamos, mais um pouco ainda, né, para poder viabilizar, então, nós decidimos, e vamos fazer isso, para começar, a dar uma retomada, né, porque isso fica como, moeda, de, 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 o banco lá, vai emprestar o dinheiro, para o João, para o Pedro, para o Paulo, e esse recurso, fica, no município, no município, bacana, ó, Massolo, eu vou te responder aqui, nem preciso perguntar para o prefeito, não está permitido fazer festa, de jeito nenhum, em casa, sem a tua família, ok, mas não pode, aglomeração de pessoas, todos, então, assim, não pode fazer churrasquinho, chamar os amigos, para beber em casa, está proibido, não pode, e se tiver denúncia, inclusive, a prefeitura, vai começar a apertar a fiscalização, em relação a isso, é isso aí, Lúcio, uma última pergunta, aí, relacionada ao Covid, existe a possibilidade, e a pergunta do Marcelo Rocha, manda um grande abraço para ele, existe a possibilidade, de Toledo adotar, o mesmo sistema de Cascavel, por exemplo, regionalizar, através do monitoramento, desses casos, então, há, exemplo, não estou dizendo que lá tem, mas, na industrial, a gente tem um número maior de casos, então, nós temos que fazer o tal do lockdown, fechar a industrial, existe essa possibilidade, se esse número começar a aumentar? Você já discutiu isso? Tudo isso, ocorre, vai dar todo o suporte, e, na medida, se avançar, muitos casos, você vai ver o que avança, e o que é recuperado, hoje, nós temos 20 e poucos casos, 28, mas, tinha 11 recuperados, e nós já estamos, está em vida normal, né, não temos nenhum óbito, em Toledo ainda, então, não vamos entrar em, em pânico, vamos procurar, cada um fazer a sua parte, ah, vamos fechar o comércio? Não, gente, eu acho que, nós temos sim, que fazer com que todos, todos nós, toda a sociedade, possa fazer com que, aquele sistema de segurança, de bloqueio, seja, é, o norte do nosso município, seja o norte, todo mundo tem que abraçar isso, com álcool gel, com, inclusive, até, veio a questão do, do, do sapato, do sapato, né, do sapato, tem alguma coisa, inclusive, tem, tem lugares, que estão dando aquela proteção, para as pessoas, exato, tudo isso, que o senhor pensava também, bacana, o Lúcio, eu só me ligava aqui, mandava uma mensagem, se é verdade, que foi assinado, a, a construção, da quadra esporte, lá do Valmir Grande, a quadra esporte, é sim, é verdade, assinamos ontem, inclusive, novecentos mil reais, uma, uma ótima empresa, vai fazer essa obra, em seis meses, bacana, quadra de esporte, a única escola, que não tem quadra de esporte, em Toledo, é a escola Valmir Grande, Valmir Grande, lá do, do, Frigo Brás, da Rua Vila e Barte, lá, é, foi assinado ontem, assinado ontem, o contrato, inclusive, fizemos um novo evento, a pessoa, está pedindo, se é verdade, é verdade sim, tá, muito bem, Luz, quero te agradecer demais, é, agradecer as pessoas que me mandaram a mensagem, enfim, hoje, realmente, não deu para atender todo mundo aqui, é, mas quero te agradecer pela, pela presença, pelos esclarecimentos, acho que é importante, quando, o, e é isso que, que nós cobramos muito, né, que o agente público venha das explicações, e não fique se escondendo, atrás, é, de notas, ou, atrás de, de discursos inflamados, o agente público, deve explicações, e quando tem a coragem de fazer como você fez, a gente só tem a agradecer. Sim, eu agradeço, é, e, como é que diz, eu tenho falado assim, ó, é pouca conversa, e bastante trabalho. Muito bem. Então, o povo, eu estava falando, né, muita gente me cobra, porque não, abre o regional, vão lá e vejam, vejam o que estão fazendo lá, e, agora, depois de prontinho, vai abrir sim, tá, tranquilo. Muito bem, valeu, obrigado, obrigado, prefeito. Só, relembrando, então, aqui, para a gente encerrar, foram 20, nós estamos, foram confirmados 8 casos, entre ontem e hoje, aqui em Toledo, no total, são 28, 11 já estão recuperados, ok? De todos esses casos, o que mais preocupa, é uma jovem de 21 anos, ela está internada, tá, então, é preciso que as pessoas, tenham essa consciência, é, e uma senhora de 57 anos, que pode ser, não está confirmada ainda, mas pode ser o primeiro caso, de transmissão comunitária, aqui em Toledo, tá certo? Então, agradecer mais uma vez, ao prefeito Lúcio de Marques, obrigado a você, que nos assistiu, eu vou chamar, cadê a Franciela? Ah, está aqui a Graciela, muito bem, eu já ia chamar aqui, para a gente encerrar, então, desejar a você, um ótimo fim de semana, se puder, fique em casa, se não puder, tome todos os cuidados, possíveis, use máscara, lave bem as mãos, evite contato com outras pessoas, mantenha o distanciamento, e principalmente, tenha consciência, e responsabilidade, que é o que o momento exige, ótimo fim de semana a todos, um beijo, até segunda-feira. Até. 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 Até.